Levanta-te, esplandece Que bem-vindo a Tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre Ti Amanheceu O sol brilhou pra mim A noite acabou O choro já pintou Quero mais de Deus pra mim Minha ferida Ele curou É meu escudo É meu abrigo Da minha alma é protetor Da minha alma é protetor Levanta-te, esplandece Que bem-vindo a Tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre Ti Amanheceu O sol brilhou pra mim A noite acabou O choro já pintou Quero mais de Deus Quero mais de Deus A minha alma é protetor A minha alma é protetor Ele vive em mim Ele vive em mim Ele vive em mim E tudo que importa Ele vive em mim Ele vive em mim Ele vive em mim E tudo que importa Ele vive em mim Ele vive em mim Ele vive em mim E tudo que importa Ele vive em mim Ele vive em mim E tudo que importa Ele vive em mim E tudo que importa Ele vive em mim Ele me sentiu, ele me sentiu Que tudo tinha verdade, ele me ele Oh, me espere, nós elas no belleza Ele me sentiu, ele me sentiu Que tudo tinha verdade, ele me serviu Ele me sentiu, ele me sentiu De tudo o que importa Ele vive em mim Ele vive em mim Grande povo de Deus Grande Deus livre em você Aleluia 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 Espírito Santo Ele vive em mim Eu sei Que Deus é Aleluia Obrigado Jesus Ele vive em mim 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 Obrigado.